E ontem, Calejão, aconteceu nessa semana aí, no final da CPMI, dos atos golpistas do 8 de janeiro, uma confusão, né, que a gente mostrou aqui, anteontem, com a Soraia recebendo um celular na cabeça, né, e achavam que era apenas o assessor do Carlos Jordi, que se teria arremessado o celular na cabeça dela, mas aí o VAR entrou em campo e mostrou que foi o Rogério Correia que deu um tapa, porque o cara tava falando de Ramaz e não sei o que, tava enchendo o saco, assessor do Carlos Jordi, né, e aí o celular caiu, e aí ficou aquela, pô, foi culpa do PT, é culpa do PT, só que o Rogério Correia fez um vídeo com a Soraia, né, mostrando que ele está tudo bem, que eles estão em paz, e quando tem Soraia Tronic aqui, tem prioridade, aqui Soraia Tronic e Raquel Xerazade, prioridade, tá bom? Então, vamos mostrar aqui a incrível, maravilhosa Soraia Tronic e sobre a polêmica aqui, ó. Ó, o Rogério Correia fala, né, inventaram tanta mentira sobre mim e a Soraia Tronic que tivemos que chamar o VAR, e pra quem fez isso a gente só tem um recado, valeu o engajamento, um beijo, que ele é deputado federal aqui por Minas Gerais, né, tá aqui, vamos lá. Pessoal, sobre a polêmica do telefone na CPMI, ontem nós aprovamos um relatório, esse relatório indicia Jair Bolsonaro com 29 anos de cadeia pelos crimes cometidos, inclusive a abolição do Estado Democrático de Direito, e nós fomos fazer uma caminhada até a Praça dos Três Poderes, exatamente para comemorar esse relatório e comemorar a democracia, e fomos provocados, como sempre, fomos agredidos, como sempre, por bolsonarismo. E nesta agressão, evidentemente, nós tivemos a nossa reação de não permitir que a pressão acontecesse. Agora, eles estão inventando um monte de mentira, mas eu trouxe aqui o VAR, pra esclarecer realmente o que que aconteceu. Vamos ter medo de ver! Pessoal, naquele tumulto, naquela caminhada, as mulheres deram os braços, vocês vão poder ver, e os nossos colegas parlamentares, por conta das agressões que estavam fora do microfone, fizeram aqui toda uma proteção, uma camada de proteção, e o Rogério estava realmente atrás de mim. O pessoal estava se manifestando, ok? Quem não gostou do relatório pode falar, pode gritar, porém não poderia avançar do sinal e vir pra cima da gente. Quando um colega aqui agiu em legítima defesa de terceiros, na verdade, de terceiras. Afastou, né, da tentativa de afastar o celular daquela pessoa. O celular poderia ter caído na cabeça de outras pessoas, mas foi cair justo na minha. E comigo não, olha. Comigo não, nem justiça eu faria com um amigo desse aqui, que a gente é fiel acima de tudo. E vamos dar uma pessoa a estudar, vai estudar aí, dá um googlezinho o que que é legítima defesa de terceiro. E o culpado verdadeiro está tentando uma cortina de fumaça. Ele assumiu o risco, então, ele avançou o sinal, sim, e criou uma tremenda confusão. Nós que já estamos com muito medo, estamos preocupados, e por isso, aquela reação, porque a gente não sabe o que pode acontecer. A pessoa que cometeu esses ataques, etc., está correndo até hoje. Saiu correndo. Está correndo até hoje. Para que não se pegasse o celular dele, porque o que ele cometeu foi tremendo. Pegar o celular dele deve ter muita coisa errada lá. Aliás, a gente conhece esse filme, né? Celular de novo, sim. Celular de novilete, celular de general Helena e assim por diante. E, por fim, nós temos que fazer um agradecimento muito especial. Todos aqueles que inventam mentiras sobre a gente, polêmicas sobre a gente todos os dias. Vai aí um recado, ó. Obrigada pelo engajamento. Obrigada pelo engajamento de todos os dias, tá? Ah, que bonitinho. Soray e Rogério Corrêa. Bom, muito bom. O assessor do Carlos Jordi, né? Que é o Rodrigo Duarte Bastos, né? Que não foi exonerado ali pelo Jordi. Ele falou, não, o cara estava ali gritando, falando bobagem, mas tudo bem. E teve essa confusão que, num primeiro momento, muita gente achou que o cara tinha jogado o celular na cabeça da Soraya, né? Que seria um absurdo, mas foi o Rogério ali dando um tapa, assim. E o que começou como uma tentativa de CPMI da extrema-direita, né? Dos bolsonaristas, acabou com o indiciamento aí de 61 pessoas, 30 generais, o presidente Bolsonaro e mais uma porrada de gente, né, César? E a gente tem a Soraya, que é uma pessoa do agro, tá? Votou a favor do marco temporal, tem problemas. Mas que se mostrou muito combativa, tanto na CPI da saúde, como agora também nessa CPMI. E está levando muita porrada também nas redes sociais, ameaças, né, o tempo inteiro, né? É uma pessoa que veio, assim, está tentando vir mais para o nosso lado e que entendeu, ela que era bolsonarista mesmo, né? Toda a lama que ela estava enfiada, né? É. E a Soraya, ela é boa do deboche, tá ligado, cara? Ela é... Quando ela age... Eu acho que cada um, na política institucional, é um show, tá, Bez? Eu sei que muita gente não gosta que eu faça essa análise, mas a política institucional é um show. Agora, depende de como é que você vai se apresentar nesse palco, entendeu? Se você quiser se apresentar com base em propriedades que você não tem, via de regra, isso não funciona, cara. Então não adianta. Você vê, por exemplo, o Brunini, ele quer fazer coisas ali que ele não sabe fazer humor. Ele não sabe. Fica ruim, fica... Eu conversei com parlamentares de direita que me disseram nem a galera de direita aguenta ele, cara. Entende? Não funciona. Agora, você tem, por exemplo, o Silvio Almeida, é um cara que se destaca pela capacidade intelectual, pela cultura. Flávio Dino, a mesma coisa, apesar de saber utilizar o deboche também. O Rogério, por exemplo, é um cara que se destaca, a meu ver, pela franqueza, pela forma como ele se conduz e tal. A Soraya, ela se destaca principalmente pelo deboche. Você pode ver que as coisas mais fortes que viralizam dela e que rendem um maior capital político é o deboche. É esse tipo de coisa. Como quem não quer nada é Kelson? Kelvin? Como a candidata ao padre vai e fala... E, cara, isso aí estoura, tá ligado? Coisas dessa natureza. É melhor, a meu ver... Eu fiz uma entrevista com a Soraya. Faz o que mais duas semanas? Eu invejei muito. É, eu invejei muito. Exato. Exato. Todo mundo me escreveu. E aí, Kalejão, você é mó traíra, hein, mano? Não falou do Bezzi pra Soraya. Eu pedi pra você falar. Eu pedi. Exatamente. E, cara, no fim da entrevista, isso tá gravado, então, porque não me deixa mentir, eu falei, eu discordo de tudo da Soraya. Ela é uma liberal que defende o agronegócio, que, por vezes, utiliza malabarismos retóricos e semânticos pra tentar avançar posições que, a meu ver, são indefensáveis, tá? Eu, César. Agora, é melhor tê-la numa posição neutra do que alinhada com a extrema-direita neofascista. Isso, pra mim, é fato. Eu nunca vou estar alinhado com a Soraya, Bezzi. Nunca. Tudo o que ela representa e defende, pra mim, é equivocado e eu busco combater. Agora, quando ela utiliza o deboche, principalmente, ela se torna uma potência. Eu prefiro não ter que combatê-la se ela puder estar numa posição mais neutra, quando esse for o caso, entendeu? Eu prefiro que a Soraya Tronique não esteja alinhada com o bolsonarismo, por exemplo. E isso ela foi capaz de fazer. Então, melhor assim do que, de fato, tê-la defender os interesses da extrema-direita neofascista nacional, cara, como eu vejo, pelo menos, né, sei lá. Sem dúvida. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Candidato padre. Ela não sabia o que ela tava fazendo aí? Eu perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela. Ela falou, é, veja bem, não sei o quê, e deu uma risadinha. Ela já foi, de caso, pensado fazer isso aí. Ela sabia o nome do cara, e ela chegou lá e falou, é, meze, fezes, né, é, beze, né, é o candidato barba. Vai você. Bezzi. É, meteu, é. Ela sabia muito bem o que ela tava fazendo. E quando ela utiliza isso, com certeza você sabe disso, Soraya, ela é fortíssima. Quando ela utiliza esse deboche... Ela que assiste a gente, hein? Ela que assiste a gente. Agora, também existe um limite, né, beze? Existe um limite. Você não pode utilizar isso aí toda hora. E ela sabe disso. Isso aí tem que vir em doses homeopáticas, esse rolê. Se você quiser fazer isso toda hora, você vai, cara, já perdeu a graça, acabou e já era. Então tem que ser em doses homeopáticas na hora certa, da maneira certa, entendeu? Mas quando todos esses elementos se alinham, é uma bomba. A Soraya é uma bomba nesse sentido, entendeu? É, tem uma galera aqui me questionando como é que eu posso, é que ela é só uma branca, aquela... Só tem uma coisa a dizer para você. Alê-loia! Alê-loia! Tá bom? É isso aí. Me deixem com a minha Soraya, Tronique. Muito obrigado. Ai, que maravilhoso isso. Deixa eu ler um superchat isso aqui. Candidata Bolsonaro, Simone Tebbit. Ela falou, candidata Bolsonaro. Amiga da Simone. Fizeram dupla ali, né? É. Foi uma dupla muito boa ali na CPI da Saúde. Esses personagens todos surgiram na CPI da Saúde. Soraya, Simone Tebbit, Girão, Marcos Rogério, que está sumido. Marcos Rogério está sumido. A gente teve... Como é que era o nome do palestrinha do PT? Que fala, fala, é o Rogério... Rogério Corrêa agora. Porra, esqueci o nome. Carvalho. Rogério Carvalho, né? Que de máscara parecia um galã, mas sem a máscara era um problema. Acho que é, acho que é Rogério Carvalho. Rogério Carvalho. Rogério Carvalho. Não, Rogério Carvalho. Não, nosso brother. Companheiro, mas gosta de fazer um VT, né, Rogério? Está certo, tem que fazer mesmo. Tem que bater a estrela. Mas tem uma vez que ele votou até errado na hora. Tem que fazer um VT. Foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. Mas é, o Mário Mucita. Soraya, vem para o nosso lado. A gente vai... Pô, eu acredito na mudança das pessoas ainda. Talvez eu seja um idiota, um ingênuo. Não, nesse nível é difícil, cara. Porque tem aspectos concretos ali, Bézi, que são difíceis. Não, e ela tem mais de 50 anos. Ela tem uma carreira política. Tem uma família política toda. Não, ela defende aquilo. Mas eu acho legal. Ela está do nosso lado mesmo. Você vê com o cara do PT. Não é o cara do PDT. Ou alguém do PSD, PSB. É alguém do PT. Ela está como dupla ali. E era muito amiga do nosso Jean-Paul Prats. Também, né? Presidente aí da Petrobras. Presidente aí da Petrobras. Obrigado.